O Rio Grande do Sul perdeu agora à tarde um dos maiores ícones do tradicionalismo estadual. João Carlos Dávila Paixão Cortes tinha 91 anos e estava internado na CTI do Hospital Ernesto Dornelles desde 18 de julho. Natural de Santana do Livramento e agrônomo formado pela URGS, Paixão Cortes se destacou como pesquisador do folclore e das tradições gaúchas. Ao lado de Barbosa Alessa e Glauco Saraiva, criou em 1947 a Chama Crioula, embrião da Semana Farroupilha e do movimento tradicionalista gaúcho. Autor de diversas publicações e músicas sobre a cultura e indumentária gauchesca, Paixão Cortes teve sua imagem eternizada ao servir de modelo para a estátua do laçador, pelo artista plástico Antônio Caringe, há mais de 60 anos. O monumento é até hoje um dos símbolos do Estado.